Vou até soltar o cabelo pra ficar um pouquinho menos feio Não tô nada, né? Eita que eu já fiz uma xinau lá na cara Realmente eu não sei fazer isso muito bem Já fiz piores Por isso que eu tô com rinite Oi, minhas gatas E meus gatos Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, como não poderia faltar, gente Essa época do ano que eu mais gosto de fazer maquiagem Porque eu consigo exagerar do jeito que eu gosto, sabe? Mistura batom escuro, com o olho carregado, com os cílios postiços Com tudo que a gente quer Com o iluminador, com tudo Chega chegando, afinal de contas, né, gente? Festa de final de janeiro é pra isso também Não é só carnaval não, entendeu? E como a opção de make pra festas de fim de ano É a make com as cores do Natal Antes de começar esse vídeo, já clica em gostei Pra lá ficar feliz E se inscreva aqui no canal ainda, se você ainda não for inscrito Bora pro vídeo, que tá bem fácil, bem rápido Se eu consigo fazer, todo mundo consegue Lime as creep While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating Kryptonite desires Set my heart afire Heart on fire Fiz a preparação de pé Tô com uma espinha bem aqui Uma aqui E uma aqui Ai, gente Aqui com esse meio quilômetro de testa Pra fazer uma make de fim de ano Porque fim de ano, gente A gente tem que tá arrumadinho Vou até soltar o cabelo Pra ficar um pouquinho menos feio Não tô nada, né? Vou usar essa paleta nude Da Primark Vou marcar o côncavo Com essa corzinha aqui, ó Pincel de esfumar aqui Fofones Aquela Esfumada No sol E no côncavo E tudo Só tenho espinha nessa região da boca Não sei o que tá acontecendo comigo Meu Deus Eu estou usando um secativo pra espinha No entanto eu vou passar agora Pra me dar uma melhorada Eu uso esse daqui Dessa marca aqui Não sei se vai dar pra ver Ele serve até pra manchinhas Vocês sabem de algum produtinho De algum remédio pra secar espinhas Me contem aqui embaixo Estou precisando Vamos voltar pro côncavo Marquei o côncavo, então Olha, essa sombra é bem pigmentada, gente Uma paletinha tão barata Agora Vou pegar a minha paleta seca Bidianas Too Faced Essa daqui Essa cor Dessas cores aqui nem eu sei Essa aqui, ó A Bordeaux Bordeaux Esse aqui, ó Uma limpadinha nesse pincel Melhor eu trocar, né Antes que eu faça cagada E esse daqui Que é um pouquinho menor Ó Ele é um pouco menor Que o outro Vamos lá Que demora um pouco E eu não quero ficar Tomando novo Estou fazendo esfumado Ficou assim, ó Parece que não dá muito certo Mas vai dar calma Agora eu vou pegar um pincel Preciso assim, ó Língua de gato Vou pegar um corretivo líquido Essence E vou fazer tipo um recorte Então, veja Vocês vão Tanto do que eu tô falando Aqui, ó Com esse pincel Pra facilitar Vim aqui Agora recortar aqui, ó Aberto Você consegue ver certinho A marcação Então, é isso que a gente vai fazer Não vou chegar até o final Porque o final eu vou Deixar esfumadinho Venho arrumando Aqui, onde ficou meio erradinho Fito isso, ó Você vê que ficou um esfumado Aqui em cima E aqui do lado Ficou um cantinho mais escuro É isso mesmo Que a gente precisa Agora eu vou colocar um fundo Essa corzinha aqui, ó Um pincelzinho Esponjinha Assim mesmo Vou aqui dando batidinhas Como se fosse um cut crease Tá Ficou bem marcado agora Dá aqui uma leve esfumadinha Aqui só pra Falar acertada E aqui no final também Agora eu vim com a minha paleta da NYX Cores lindas Colocar essa corzinha do canto Essa daqui Qualquer uma com brilho Pra fim de ano Fica maravilhoso Colocar com o dedinho Sai muito Muito, muito, muito Vou vim aqui Apostando Dá pra ver No começo Vou pegar o dourado Dar uma concentrada Melhor dele Aqui no comecinho Da pálpebra Muito, muito maravilhoso E o dedo Tudo isso Agora eu vou finalizar Esse cantinho Aqui Pegar o mesmo pincel Que eu tava Essa corzinha aqui, ó E vou colocar Aqui no finalzinho Dando batidinhas, tá? E vou dando Aquela esfumadinha Aqui de novo Marrom aqui do lado Que é um pouco mais escuro Por isso, gente Marrom Nossa Você pode vestir muito Porque é uma cor Muito usada Gente, é muito simples Eu vou fazer Esse olho aqui Pra ficar igual Né? E eu já volto Então eu fiz esse olho aqui Fica tão estranho Com a sobrancelha Assim fazer, né? Vou usar Esse delineador Aqui da NYX Vou usar Esse pincelzinho aqui Pra delinear Vou fazer aqui O delineado Agora que eu fiz O delineado Beleza Vou pegar um algodão Vou passar E vou limpar a pele Agora, tá? Eu vou passar Esse demaquilantezinho aqui Vou limpar Principalmente Essa arinha aqui, ó Do olho, sabe? Fazendo um Tá vendo? A gente cai, né? As make Tudo Olha Agora eu vou usar Este rímel Da Essence Colocar cílios Porque, né, gente? Festa de visão Pede um cilhão Tcharam! Gente! Coloquei os cílios Ai, gente Cílios Faz toda a diferença, né? Dá essa base aqui 24 horas Da Catrice Que é aquela base Que eu não tinha gostado Porque ela craquelava Mas agora Eu tenho um segredinho Pra ela ficar bonita Vou pegar o bronzer Não é porque aqui A gente tá sem sol A gente não pode Eita que eu já fiz Uma chinalada Na cara Esse contorno aqui Agora Uma esfumada Aqui, né, gente? Pra consertar a cagada Sempre tem que fazer Uma cagadinha, né, gente? É bronzer não Esse contorno aqui Ele fala que é um Matte Bronzer Aqui, ó Fazer aqui Um contorno Na cara E essa espinha aqui, gente Não tem o que fazer Coitada Aquele contorno De maroto De nariz Agora Pronto, gente Olha, estou com o nariz Contornado Realmente eu não sei Fazer isso muito bem Já fiz Piores Antes que eu estou com o rinite Assim Agora eu vou fazer aqui A partinha de baixo Dos olhos Que eu não fiz Um pincelzinho Aqui Fazer tudo aqui Abaixo da linha d'água Vou passar o delineador Mesmo na linha d'água Porque Na minha opinião Eu acho que é Um Que mais Pigmenta, sabe? Mas ele fica bem preto Olha a diferença De um olho pro outro, gente Esse iluminador aqui Dessa paleta Aqui Digo usar essa paleta Do direito Porque eu não acho Que ela é pigmentada Vamos testar aqui Entregando muito Ela sai alguma coisa Eu vou vir Segredinho Que é o que faz Essa base Assentar Ficar bem bonita Na pele É a água termal Da avenha Eu vim aqui Dampo aqui o zóio Aqui, ó De longe E agora Vou esperar Dar uma secada Vou fazer a sobrancelha Vou passar o batom E eu já volto Pra lá com vocês Voltei De sobrancelha Feita De batomzinho Passado Na boca Que eu também O batom que eu tô usando É o Ruby Woo Da MAC Então é isso Essa foi a make De especial aí De Natal De festas De fim de ano Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Aqui já deixa o like Pra tu vai ficar feliz Porque afinal de contas É de grátis Não faz a louca Se inscreva aqui no canal Também aqui embaixo Se você ainda não for inscrito Um beijo minha gata e meu gato E até o próximo vídeo Tchau